Hoje na prova criativa, nossos confeiteiros vão ter que pintar e bordar. O desafio é fazer um bolo bem realista, rico em detalhes de bordado ou costura, que lembrem bem o trabalho da vovó. Ai, que massa linda! Hoje eu não vou ter problema com isso. O seu tricô... Menina, estão falando aqui que a minha amiga não vai entregar o bolo, você acha? Eu não sei se é um bolo com recheio ou se é recheio com bolo. Já na prova técnica, eles vão ter que mostrar que são bons de construção e equilíbrio para deixar de pé a torre de Madeleine. Como o bicho que a pessoa faz, um bicho desse, hein? A dica é, leia a receita. Olhando, parece impossível, de longe assim. Aí eu fui de perto e falei, é impossível. Ter emoção! Ai, meu Deus do céu! O Bake Off Brasil está começando! Olá, confeiteiros! Começando mais um dia de disputa na tenda mais doce do Brasil. E a pergunta de sempre, preparados? Sim! Gosto assim. Então já vamos chamar Beca Milano, Olivier Anquier. Olá, confeiteiros! Olá! Bem-vindo, Jorana! Obrigada! Confeiteiros, vocês têm, assim, habilidades manuais? Sim, tem que ter, né? Hoje, vocês vão precisar mostrar que têm talento com tricô, crochê, bordado, assim, artesanato, atividades manuais. Vocês querem saber o porquê? Sim! Tenham uma olhadinha no que a Beca trouxe para a nossa prova criativa. Um, dois, três, quatro... Gente, quantos anos a gente tem nesse bolo da Beca? Esse é o nosso bolo bordado e ele traz a delicadeza das mãos que utilizam as agulhas para bordar e costurar. É uma verdadeira homenagem aos artesãos e artesãs que dedicam todo o seu tempo para criar peças tão cheias de detalhes e carinho. Esse bolo lembra um ateliê de costuras e ele traz os principais itens de trabalho que a gente utiliza para costurar e para bordar, como as agulhas, os carretéis de linhas, os bastidores de bordados, as fitas, as almofadas de alfinetes, os tecidos. E ele traz ainda a referência de tipos de bordados, como o bordado ponto cruz, o bordado de fitas, vagonite e também a técnica de macramê. Esse bolo, ele foi decorado com pasta americana, com pastilhagem, que é um tipo de pasta de açúcar, que ela tem um processo de secagem um pouco mais rápido e ajuda a estruturar as nossas modelagens. E também foi utilizado glacê real para reproduzir todo o efeito de bordado. Para vocês conseguirem um acabamento perfeito com o glacê real, o segredinho está na quantidade de água que vocês vão colocar. Cuidado para não colocarem muita água, senão esse glacê vai ficar fluido demais, líquido demais, e não é um glacê próprio para trabalho de bico, e sim para preenchimento. Se acontecer o oposto, colocarem pouca água, esse glacê vai ficar duro demais, e vocês não vão conseguir fazer um bom acabamento. E eu acho que vocês já entenderam que acabamento vai ser um item de avaliação hoje. Então, caprichem! Então, dentro do tempo que a Nádia vai dar para vocês executarem essa obra, guardem um pedaço para decoração. Olha, pessoal, vocês vão ter que apresentar nesse bolo pelo menos três técnicas de bordado, a escolha de vocês, mas vocês também vão ter que apresentar o trabalho com o bico de confeitar. Pode ser que uma técnica seja feita com a pasta de flores, com a massa de flores, a outra com o bico de confeitar, mas pelo menos uma com o bico. O bolo bordado de vocês tem que ter pelo menos 20 centímetros de diâmetro e 15 de altura. Pelo menos um andar verdadeiro, é claro. E, no mínimo, duas camadas de recheio. Usem e abusem da criatividade de vocês. Para vocês fazerem o bolo bordado, vocês vão ter... Três horas e meia! Três horas e meia é tão feliz, cara! Vocês terão... Três horas! Ai, meu Deus! Três horas! Três, dois, um, mão na massa! O campeão dessa temporada ganhará uma experiência inesquecível com o presidente da Cacau Show, Ale Costa. Uma deliciosa viagem para a Bélgica para conhecer as chocolaterias da Europa. A missão nessa prova de hoje é ir muito bem, para eu sair desse ranking tão mal. E eu quero ir lá para frente agora. Estamos gêmeas! Estamos! E sabe alguma coisa que eu gostei? Hã? Uma mulher de batom vermelho se sente poderosa. É verdade. Qual vai ser a sua estratégia? Eu trouxe alguns sabores diferentes e eu coloquei uma fruta na minha massa também. A Nanda vai fazer um bolo com temática de cactos. A massa terá framboesas frescas e raspas de limão taiti com dois recheios. Um creme de confeiteiro e outro de geleia de framboesa com hortelã. Para decorar, pasta americana, aerografia e glacê real. Que bordado você vai fazer com o cacto? Eu vou fazer o ponto cruz de cacto. Também vou fazer um macramê verde para combinar com o cacto. E vou fazer, para decorar embaixo, umas linhas de tricô, como se fosse tricô trançado. Vai dar certo. Vai, já está dando certo. Já está dando certo. Nem acertar. Vai deixar. Obrigada. Eu fiz um bolo de massa de coco. Tem coco ralado junto nele. Uma massa boa. E estou com uma expectativa boa para esse bolo. Cheio de expectativas positivas, Gilead vai fazer um bolo com massa amanteigada de coco e recheio de cocada de maracujá cremosa. Na decoração, vai usar glacê real com as técnicas de macramê, ponto cruz e bordado. Conterrâneo. E aí, Iná? O que você vai fazer que eu não estou vendo nada? Então... É para poder meus adversários não mirarem em mim. Eu acho que o Felipe, ele conta muita vantagem e ele apresenta muito pouco trabalho. Mas, às vezes, o que ele só fala, 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 acaba atrapalhando. Atrapalha tanto ele quanto os outros participantes. Eu vou fazer um bolo em homenagem à minha avó. E o que a gente pode esperar do sabor? Olha, eu acho que vai surpreender, porque essa receita de requeijão que a minha avó faz, todo mundo adora. E aí, eu resolvi colocar ela no bolo. De requeijão? Eu fiz o requeijão e a massa tem requeijão. Em homenagem à avó, Felipe vai fazer um bolo de massa de requeijão com brigadeiro de goiaba. Na decoração, vai ter novelos de lã feitos de pasta americana. Você vai trazer qual técnica para cá? Então, eu vou fazer um macramê na parte da frente. Vou fazer uma rosa em ponto cruz, que minha avó adora flores, então também a flor em homenagem a ela. E uma técnica de crochê, cobrindo toda a parte de baixo do bolo, uns rolos de lã, assim, descendo pelo bolo. Você tá brincando? Sério, verdade. Bom trabalho. Obrigado, Nath. Esse bolo, ele é inspirado no meu vestido de noiva, que eu não casei por conta da pandemia, porém está pronta. Para o vestido de noiva bordado, Mariana vai fazer uma massa de amêndoas com recheio de ganache de chocolate amargo com pimenta caiena e uma geleia de damasco. Na decoração, lacé real, usando as técnicas de bordado de linho, nó francês e macramê. A minha esposa vai saber do meu vestido junto com o Brasil. Como ele vai ser, assim, né? Mais ou menos, não vai ser exatamente. Mas ela vai entender o que eu pensei para o nosso dia. Oi, Giovana. Tudo bom, minha linda? Voltou a sorrir. Voltei. Que eu gosto. Voltei, eu também. Giovana iluminada. Ai, que bom. Gostou do tema? Adorei, adorei. Eu sempre gostei muito de bordar. E você fazia para os seus filhos? Sim, eu sempre gostei. Mais para a minha filha. O meu bolo é para os meus filhos que eu estou fazendo hoje. Porque, assim, todas as minhas amigas, todas são avós. Eu não sou ainda. Eu acho que já está passando da hora desses moleques. Você fica cobrando, assim, quero ser vovó, quero ser vovó. Aí, tá bom, nós vamos arrumar. Aí eles vão e arrumam o cachorrinho. Mas eu quero o neném. Você quer o nenenzinho. Buscando ganhar um netinho, Giovana vai trazer um bolo com raspas de limão cravo e mirtilos. O recheio será de cream cheese com limão cravo. Na cobertura e modelagem, pasta americana. Nas técnicas de decoração, tricô, casinha de abelha e pompom. Estava de longe observando, Giovana, você fazendo sua modelagem, seu ursinho. Estava fazendo uma técnica com as escovinhas. É uma coisinha boba. Eu acho que ele dá um efeito bem gracioso. Aí só coloca aqui que ele fica com aquele arzinho de peludinho. Olha, fica... Olha, uma técnica super fácil. Poupinha. Olha só como dá um efeito. Só depois, modelo, é que eu tô emocionada do seu lado. Então eu fico emocionada. Espero que você goste do meu bolo. Boa sorte. Obrigada, minha linda. Obrigada. Ai, que massa linda. E aí, Flávio? Tá tudo sob controle? Tudo perfeito. Você nem colocou sua massa pra assar. Oi, Kaique. Não tô te ouvindo. O som tá baixo. Eu quero trabalhar com bicos que são um pouco mais tranquilos de moldar. Então eu quero usar pouca experiência que eu tenho em bico pra trazer algo apresentável que fique à altura dos jurados. Kaique pretende trazer a feta em um bolo com massa cheio de especiarias. Rum, nozes, canela e frutas secas. Os recheios serão três. Uma ganache de manjericão, uma redução de framboesa e uma ganache de chocolate amargo. A cobertura vai ser de buttercream suíço com as técnicas de ponto russo, macramê e tricô. E aí, tá abrindo demais esse ultra hoje aí, né? É o quê? Tá abrindo demais. Ah, isso eu tenho que deixar fechado. Eu não posso colocar nada aqui dentro. Sim, meu querido. Você tá falando comigo. Você coloca, fecha e vai te embora trabalhar. Ninguém mandou você reclamar. Hã? Tá reclamando. Aí, tá pegando uma bandeja inteira de Uta pra você. Sim, todo mundo tá fazendo isso. Tá querendo contar vantagem, né? Ó, cuidado na hora que você for colocar as coisas lá no ultra. Natan, eu tô tomando conta do ultra, hein? Vai pegar com você. Tá pediando, amado. Natan, cuida de mim. Não tem mal o que fazer, não, né, meu filho? Cuida da tua vida, amado. Ajudar, tu não quer. I'm not asking her help. Cause I can make on my own. I'm sorry, my English is very bad. Primeira vez eu não me envolvi em treta com outra. Tava lá longe, então... Repeat for me. Bake. Toma. Bake. Conta da tua vida. Vai lá. Ô, menino, é igual. Continua falando errado, então. Gente, estamos aqui no Bake Off. É Blue Avental. Ai, sua cara. Tá bom, tá. É o suficiente. Não preciso de inglês pra estar no Bake Off. Preciso saber fazer bolo. Ela já não sei se sabe fazer, né? O toque especial do meu bolo vai ter um ingrediente muito especial que vai deixar o girasso muito louco. Muito louco, que é a tequila. Ana Clara vai trazer o clima do México em um bolo de baunilha com amêndoas com dois recheios. Um de cream cheese com limão siciliano e um outro de brigadeiro de tequila. Pra decoração, glacê real com as técnicas de embordado mexicano, torçal e nó francês. E aí, Júlio. E aí, Olivier, tudo bem? Tudo. Quero saber, tá trabalhando pra voltar a ganhar esse avental azul? Tô. Hoje a meta é ganhar o avental azul de volta, né? Já dei um descanso pra ele. Agora eu tô aqui mudando. Consegue adivinhar o que é? É exatamente isso que eu estava aqui. Talvez, eu acho que é lã. Alguma coisa pra bicho, pra pets. Exatamente. Ah, tô comendo. Na verdade, é uma vaca. Júlio vai esculpir um bolo em formato de vaca, usando uma massa de baunilha com gotas de chocolate e recheio de caputino. Pra decoração, pasta americana e aplicação das técnicas de costura, bordado e tricô. Eu vou fazer no rosto da vaca, que vai ser de bolo. Esculpido. Esculpido. Vou tentar. Vai que vai, que você tem muitas coisas ainda pra fazer. Obrigado, Júlio. Bom trabalho. Valeuzão. Valeuzão. Eu vou fazer um doce de capim santo e eu acabei colocando um pouquinho mais do que devia e ficou um pouco líquido. Então, demorou pra pegar o ponto do recheio. Jônatas vai homenagear a avó e vai fazer um bolo com massa de baunilha, com amêndoas e recheio de brigadeiro de capim santo. Pra decorar, pasta americana e glassé real com as técnicas de ponto cruz, bordado, pês-ponto e macramê. Ai, tô dando sangue pelo becó, Fionna, isso. Marzinho, se fosse você que tivesse cortado a mão, você já tinha desmaiado, né? Por que você acha que eu já tinha desmaiado? Eu tô aqui firme e forte. Eu não tenho medo de sangue, gata. Olha só, Marzinho. É você que tava louca pra chamar bombeiro. Se a galera gosta do bombeiro, né, minha gente? Pois é. Vou te contar um negócio, hein? Ela e você, né? Acho que nunca vi uma temporada que tanto foi chamada bombeiro como essa. Eu tô fazendo esse bolo porque minha mãe é apaixonada no sabor desse bolo. O primeiro red velvet que ela provou fui eu que fiz. Vanessa quer homenagear a mãe fazendo uma massa de red velvet com recheio de mousse e de cream cheese. Na cobertura, vai usar buttercream com as técnicas de renda, crochê e tricô. Tem 30 minutos pra entregar o bolo. Não! 30 minutos só. 30 minutos. Lembrando que a finalização tem que ser limpa, perfeita, como todo bordado. Oi, Flávia. Oi, Beca. Tô te sentindo tensa, impressão minha. Não, é que eu nunca fiz essa técnica, é a primeira vez. Mas, ó, você pode até não ter, assim, muita afinidade com as técnicas de bordado e costura, mas confeitaria você domina. Domino. Flávia vai mostrar que tem o domínio em um bolo de baumilha com recheios de brigadeiro de limão siciliano e geleia de framboesa. A cobertura vai ser em pasta americana usando as técnicas do ponto cruz, renascença e detalhes em costura. Onde é que tá seu bolo? Ah, no forno. Mas, Flávia, já tá quase pronto. Tá quase pronto, tá? Tá quase pronto. Acabei de olhar antes de você vir pra cá. Tem certeza? Absoluta. Certeza. Não, eu confio em você, só tô um pouco preocupada porque eu tô achando que você tá atrasada. Não tô não, eu não sou a única com o bolo no forno, Beca. Tem mais confeiteiras com o bolo no forno? Ó, isso me preocupa. Quem mais tá com o bolo no forno? Carol. Carol. Oi? Carol, você tá com o bolo no forno ainda ou já tirou? Tô, mas já começou na minha decoração aqui e depois que saí do forno já era. Tudo certo. Olha o tempo, cuidado, hein. Tudo certo. Olha que essa decoração exige tempo, técnica. Eu decidi fazer primeiro os meus recheios porque nas outras provas o Ultra ficou muito congestionado e aí demorou muito pra gelar o meu recheio. Eu acabei me atrapalhando muito mais. Caroline pretende não se atrapalhar dessa vez com o bolo Sweet Dreams ou Doces Sonhos. A massa será chifão de iogurte com raspas de laranja e dois recheios, brigadeiro de mel e brigadeiro de camomila. Na decoração, uma cama feita de pasto americana e técnicas de bordado, trançado e ponto russo. Eu tô com o olho comprido nesse bolo. Você fez um brownie? Não, esse daqui é uma massa de janduia. Você já ouviu falar? Pra recordar o sofá da casa da avó, Nathanael vai fazer um bolo com massa manteigada de chocolate com avelã. Nos recheios, uma ganache de chocolate meio amargo e um tralinê com café e níveis de cacau. A cobertura será feita de pasta americana com detalhes em glacê real. Ela forrava esse sofá com uma renda e a renda é chamada de filé. Tava até tirando onda. Filé? Sim, imagina, super típica de uma senhora. Ah, sim. E aí essa renda, ela era estendida sobre o sofá e eu adorava sentir o cheiro dela naquela renda. Bom bordado. Ups, meu trabalho. Clara, tu veio aqui e deixou o meu negócio todo aberto. Oi, desculpa, amigo. Desculpa, eu perrei, foi mal. O Will, nosso mestre confeiteiro. Tudo bem, Beca? Tudo bem, você? Tudo indo. Acho que tá caminhando tudo certo, por enquanto. O que você vai fazer? Vamos lá, quando eu vi o bolo eu assustei um pouco, porque é muita informação, muita coisa bonita, muita técnica legal. Mas a minha mãe é enfermeira, ela fez vários cursos de bordado, tricô, macramê, pra trabalhar com a comunidade. Fornece uma nova oportunidade pra essas pessoas. Que bonito. É uma coisa que ela tem, é muito legal. Então o bolo eu acho em homenagem a ela. Pra homenagear a mãe, o Will vai trazer um bolo com massa, com champanhe e morangos. O recheio será trufado de frutas vermelhas. Na cobertura, chantilly de leite em pó. O bolo tem um significado especial pra você. Muito. Então eu vou tentar produzir alguma coisa de ponto cruz, que eu sei o que ela faz, de tricô e... Crochê? Crochê, isso. Ah! Crochê. Então é crochê, tricô, crochê e ponto cruz. Isso. Muito bem, tá confiante? Tô confiante. Ó, agarre-se avental, hein? Capricha. Espero que vocês gostam. Deixem aqui comigo. Boa sorte. Obrigado, Beca. Peraí, deixa eu esquentar um pouquinho isso aqui. Põe muito ganache aí. Hã? Põe bastante ganache. Deixa eu esquentar um pouquinho que já tá duro. Marzinho. Oiê. Lembrou-se a dona Cecília? Isso, da minha avó. O que eu sei de tudo, né? É, é. Me conta, então ela fazia renda? Quando ela era pequena, ela... Não, ela costurava, na verdade. Ela costurava. Fazia tricô. Crochê, todas essas técnicas aí ela fazia. Na homenagem pra avó, Marzinho vai fazer uma massa manteigada de limão siciliano com recheio de ganache de lavanda. Na decoração, glacê real com as técnicas de ponto cruz, renda renascença e bordado brother. Lembra o que eu falei como dica, né? Sim. Guarda um tempo generoso para a decoração. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, Marzinho. Vamos lá. É nosso, ó. É agora o nunca, hein? Pessoal, cinco minutos pra gente acabar. Beleza, calma. Calma. Não temos mais tempo, gente. Só um minuto. Tô montando meu bolo ainda. E agora? Dá mais uns 15, por favor. Eu tive dificuldade pra trabalhar com o bico. Porque eu fui decorar o bolo um pouquinho tarde demais. Ai, gente, uma filma tremenda. Por que você costuma tremer mesmo quando está nervosa? Me emocionei demais porque é muito ruim trabalhar sob pressão. E hoje foi muito difícil pra mim porque eu tenho dificuldade demais pra trabalho de bico muito delicados. Eu espero que o sabor me salve. Você vai se salvar. 10, 9, vai Flávia, 8, 7, 6, bora, acelera, gente. Ana Clara, vamos embora. Ai, caramba. Cinco. E aí, Ananda? Ai, tá caindo tudo. Oh, meu Deus. Quatro. Calma. Aê, calma. Três. Calma. Apera aí, limpa a borda. Ai, meus Deus. Dois. Tô tá um e meio. Calma. Eu só tô limpando. Um passo pra trás. Todo mundo agora vai dar mais valor ao trabalho das costureiras, das bordadeiras, dos artesãs. Eu sempre valorizei. A Ananda trouxe pra gente um bordado que representa o cactos, que é uma planta que ela ama e ama também ver bordada. Bem, o movimento do ponto cruz tá correto, né? Xizinhos. A gente enxerga um cactos aqui. Macramê, que é esse ponto com nós. Você acabou entrelaçando. Você fez o efeito do macramê, mas não fez os nós. Agora, o seu tricô não me convenceu. Não, impec. Realmente, eu só enrolei a pasta americana e eu deixei ela tipo uma cordinha. Poderia ter feito uma trancinha pra parecer mais um tricô. Qual é o echeio? Creme de confeiteiro com uma geleia de framboesa. Creme de confeiteiro. Você tirou a pelinha da gema do ovo? Não. Mas não ficou com sabor de ovo. Eu aproveito. A gente vai te falar já, já. Eu adorei a geleia de hortelã com framboesa. Gostei do bolo. O bolo tá bem assado. Tô adorando ver essa evolução, Ananda. Ai, obrigada. Você vem se superando. Hoje trouxe uma fatia muito gostosa. Ela tá bonita. Tem equilíbrio. As camadas estão perfeitas. Sua massa tá assada também perfeitamente. E eu gostei que você saiu da sua zona de conforto e fez um creme de confeiteiro. A única coisa que aconteceu com o seu creme de confeiteiro é que ele empelotou. Olha, o bolo da Giovana traz as técnicas de tricô, casinha de abelha e costura. Com esse ursinho de pelúcia no topo. O ursinho eu achei muito legal a sua técnica de fazer os pelinhos, mas eu não enxergo a costura. Você trouxe o tricô, que infelizmente não tá bem aplicado, né, Giovana? O seu bolo é feito de quê? Ele é uma massa branca, né? Ele tem mirtilos em toda a extensão da massa. Eu fiz um recheio de creme cheese com limão cravo e suco de limão cravo também. Aqui dentro tá a essência da vovó. Seu bolo tá uma delícia, Giovana. Sua massa tá muito macia. Esse recheio tá refrescante, tá leve, tá gostoso. O limão tá presente, tá perfumado. Parabéns. Obrigada, minha linda, obrigada. A consistência, a textura do seu bolo é perfeita. Muito bom. Ai, obrigada. Parabéns, Giovana. O legal foi que ela falou da massa que tava perfeita. A Beca falou pra mim. E o Olivier também. Então assim, gente, tô feliz demais. Giliade trouxe um bolo pra prestar homenagem às bordadeiras do Nordeste. Ah, que bonita. Bonita homenagem. Dentro nós temos o quê? É uma cocada cremosa de maracujá e uma massa amanteigada de cuco. Olha, Giliade, é um bolo bonito. Agora eu acho que nessa prova você não fez as melhores escolhas. Tá? Numa prova que a gente tá pedindo bordado e costura, você foi se arriscar na modelagem na flor. E você poderia ter usado melhor o seu tempo pra completar toda a borda de cima, caprichar mais nesse ponto cruz e trazer, de fato, o tema da prova aqui melhor representado. Eu não sei se é um bolo com recheio ou se é recheio com bolo. Tem muito recheio. O maracujá foi um grande acerto, trouxe refrescância, gostei da textura da semente. Então é um bolo gostoso. Eu provo um pedaço e tenho vontade de comer outro. Ai, que bom. O Júlio, que é vegetariano, trouxe aqui um dos animais que ele mais ama. Quiçá o que ele mais ama, que é a vaquinha. Essa técnica aqui era pra simular um tricô, mas como o molde não ficou tão bem feito, não ficou tão marcado. Um tricô não, desculpa, um crochê. Aí aqui no bico dela tem o tricô. Que também é molde. Que também é molde. O Congo Aperreal. Eu quis simular uma espécie de bordado aqui também nas costuras e aqui em volta do chapéu. Sua vaquinha tá bem graciosa. Agora, quando a gente observa as técnicas de costura, que é o propósito da prova, aí eu já não posso dizer a mesma coisa, tá? Principalmente porque você utilizou molde e não soube utilizar perfeitamente o molde. Então você já pegou um atalho e ainda não conseguiu aplicar. Eu acho que eu entreguei tudo, né? Não tava perfeito, mas tava tudo lá. É uma massa de baunilha com gotas de chocolate e o recheio é um creme de confeiteiro de caputino. Segundo creme de confeiteiro na tenda hoje. Tô gostando. Um bolo gostoso. Gostei da ganache aí com sabor em caputino. Não tá forte demais. A massa tá boa. A sua massa manteigada, ela tem manteiga demais. Então cuidado só, porque quando a gente coloca muita gordura, parece que não, mas ela começa a esfarelar. O Will trouxe aqui um bolo que é uma homenagem à mãe dele. A mãe do Will aprendeu a bordar pra ensinar a outras pessoas. Bom, Will, parabéns. Obrigado. Esse ponto cruz no topo do seu bolo tá perfeito. Obrigado. Tá realista, que é o que a gente queria. Você teve precisão, glacia no ponto certo. Qual é o recheio? Eu fiz um recheio, eu fiz uma, um purê de frutas vermelhas, fiz uma base de brigadeiro com chocolate e verti esse purê de frutas no brigadeiro. Interessante, não é, esse brigadeiro com framboesa? Uhum. Problema? Tensidade. Tá faltando muita cremosidade. É, o recheio tá gostoso, tem a framboesa bem presente, a cor é intensa, mas de fato você reduziu demais, então ele ficou denso pra um recheio, tá quase no ponto de enrolar. Entendi. A sua massa, ela tá bem feita, mas ela, ó, passou do ponto. O Jonatas trouxe aqui uma homenagem à avó dele. Ele morou com a avó durante a infância e lembra muito bem que ela costurava, bordava, né? Isso mesmo. Eu adorei seu bolo, Jonatas. Ah, que bom. Além de você ter conseguido reproduzir todas as técnicas, fez o trabalho manual, não usou molde. Obrigado. E por dentro? Por dentro eu coloquei uma massa manteigada com lascas de amêndoas e o recheio é recheio de capim santo. Massa perfeita. O seu recheio tá cremoso do jeito que eu gosto. Ah, que bom. Do jeito que eu gosto. Que bom. Fico feliz. Quando a gente trabalha com capim santo, é difícil porque se você coloca demais o bolo fica enjoativo. E aqui eu gostei. Eu acho que na primeira ele tá suave, na segunda garfada ele já aparece. Felipe trouxe um bolo que presta uma homenagem a Minas Gerais, estado onde a avó dele nasceu. Soube trabalhar todas as técnicas, né, o bordado ponto cruz e tá bonito, tá bem trabalhado. Macramê também e ali o crochê, então o crochê você tá aprendendo a fazer isso. Por dentro também tá bem mineiro, viu? Tá? Hum, a massa é de requeijão e um brigadeiro de goiaba. Eu fiz o requeijão também. A gente tem realmente o sabor de Minas, né? Entre essa massa aí de requeijão, que é interessante, essa goiaba é deliciosa, o ponto tá perfeito. Em Minas, né? Em Minas é isso. Eu amei o sabor. Amei sua massa, que ideia genial você ter feito requeijão aqui. Que bacana, Felipe. Trouxe uma técnica que ninguém nunca apresentou. E esse recheio de goiaba tem o frescor da fruta. Que bom. Ou dava bom ou dava ruim. Graças a Deus deu bom. O Kaique trouxe pra gente um bolo que representa a família. Aqui ele enxerga afeto, carinho e aconchego. O ponto russo e o tricô estão bem feitos, tá? Já o macramê... Ah, gente. Mas eu gostei que você só utilizou técnicas manuais, não utilizou nenhum molde. Então, temos bastante trabalho. A massa é de que? A massa é uma massa de especiarias. Tá aromática. Tem nozes na sua composição. Torreia as nozes. Tem damasco picadinho. Tem ameixa seca também picadinha. Eu gosto da combinação de sabores que eu tenho aqui em cima. E gosto da combinação de sabores que eu tenho aqui embaixo. Quando eu uno tudo, não combina. O amargor com acidez não casa. A massa é interessante com os seus pedaços de damasco, né? É interessante mesmo. Parabéns. Parabéns. Obrigado. O nome do bolo da Flávia é a evolução da Flá, que representa, segundo ela, a evolução dela na confeitaria. Tentei fazer a renascença, mas eu tava tremendo demais. Então, por isso que a evolução, pra mim, não tô vendo. Pois é, também não. Pra mim, se evoluir, vai pra baixo. Ou aqui é o primeiro passo dessa evolução. Mas não, porque tava melhor semana passada. Não, sim, mas quando essa evolução... Eu não posso falar que não tem um trabalho de costura. Você fez a costura, representou a costura na borda do bolo. Macramê também não... Eu acho que você se perdeu com o tempo mesmo hoje, né, Flávia? Pois é. Do que que é o bolo? O bolo é de baunilha, massa, um brigadeiro de limão ciliano e uma geleia de framboesa. O que que eu posso falar, Flávia? Tá bem gostoso o seu bolo. Ai, meu Deus. Bem gostoso. Desculpa. Foi isso que eu vim fazer, mostrar pras pessoas, pro Brasil, que realmente eu amo. E que tudo que eu faço é com amor. Então, tá aí o sabor do bolo. Essa sou eu, gente. Tava me esperando por isso. Parabéns, Flávia. Evolução da confeiteira tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Massa tá perfeita. Que bom que você não umedeceu. Seu brigadeiro no ponto certo. E a geleia tem a acidez da fruta que tá... Parabéns. Obrigada. Vanessa trouxe uma homenagem à mãe dela, dona Valdete. É isso mesmo. Trouxe uma renda, trouxe o tricô e o crochê. Renda temos aqui no topo. Isso. Né, que você fez. Eu não identifico tão bem o tricô e o crochê. O tricô seria esse molde que você aplicou. Na pasta, isso. E o crochê... É, o crochê foi o detalhe que eu fiz na lateral dele. Tá prendendo ainda. É. Parabéns pelo topo. Tá, obrigada. Eu gostei muito. Ai, que bom. Ai, que bom. Esse recheio com essa massa tá ótimo. Bom, né? Ai, gente. Que bom. Tá uma delícia sua massa. Bem assada, bem feita. E a cremosidade desse recheio, esse é um clássico Red Velvet. Parabéns. Que bom. Obrigada. E aí, arrasou. Parabéns. Obrigada, obrigada. Pra você, dona Valdete, que fez a sua filha linda. Obrigada, tchau. Eu acho que eu tenho chance de pegar esse evento azul. Eu tô bem confiante. A Mari trouxe aqui a representação do vestido de noiva dela. Ai, que legal. Ela casaria com a Isa agora em maio, no começo do ano. Mas aí, devido à pandemia, tiveram que... Adiar. Deixar pra depois. Ai, agora a Isa já tá vendo o vestido. Sonhando. Pelo menos uma parte. Tá certo. Tá muito bonito. Muito obrigada. Já começou bem. Obrigada. E a demonstração também do bordado foi bem realizada. Escolheu cores vibrantes. Trabalhou com firmeza o bico de confeitar. Sim. Qual que é o sabor do seu bolo? A massa é uma massa amanteigada de amêndoa. Tá. O recheio, ele é especial pra vocês. É uma ganache meio amarga com pimenta caiena. Uau. É, pra dar uma picância. E tem uma geleia, uma compota, né? Porque ela é mais pedaçuda de damasco com rum. A pimentinha tá presente, né? Tá aqui. Bolinho? Tá caliente. Tá caliente. Demora pra vir. É, ela pega aqui, né? Porque quando eu comecei, é exatamente aqui. Gostei da combinação. Tem a pimenta, tem o rum, tem o damasco, o chocolate meio amargo. Nenhum agride o outro. Que bom. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Masinho trouxe uma homenagem à avó dele, que ama rendas e costuras. Você tá precisando de um lencinho? O que que houve? Eu tô morrendo de vergonha. Por quê? Masinho. Por quê? Porque ficou horrível. Eu não gostei. Mas enfim. Calma, respira. Quais técnicas de bordado você trouxe aqui? Eu tentei fazer o brushing in bordary, ainda Renascença, e tentei fazer o ponto cruz. Mas apresentou todas as técnicas, isso é importante, tá? Então, o fato de você não ter desistido, conta pontos. O que que tem no seu bolo? É uma massa de limão siciliano. Aí eu fiz uma infusão com a lavanda e fiz uma ganache. Mazinho. Quanta pasta americana. É. Sua escolha foi boa. O resultado tá muito denso. Eu não senti o limão. A lavanda tá na quantidade certa. Não perfumou o seu bolo. Mas tá tudo muito, muito denso. Nossa, que toque, né? Se concentra, Mazinho. Eu acho que tem alguém indo pro Mundo da Lua de vez em quando. Volta. O bolo da Carol tem um nome, Sweet Dreams, que representa a chá das cinco. Aquele chazinho da tarde que a avó dela adora. Bem, gostei que você quis trazer várias técnicas, vários pontos diferentes. Mas a maneira que você colocou no bolo não ficou harmonioso. Então parece um rascunho. Eu senti falta de harmonia no seu bolo. Será que temos o chá da tarde aqui dentro? É, e dentro tem o brigadeiro de camomila, que é pra acalmar, e o brigadeiro de mel pra adoçar o chá. A massa é de iogurte com raspas de laranja. Olha! Bom, é um bolo bem doce, né? É. Eu tô sentindo falta justamente alguma coisa que corta um pouco esse teor de açúcar. Tá muito carregado de açúcar. É um bolo pra dormir. Esse chazinho de camomila tá forte aqui dentro, viu? Que bom que é uma camada só, porque o sabor tá muito presente. Exagerei na dose de camomila. Infelizmente, ou felizmente, né? Será que eles vão ficar mais calminhos na prova técnica? Nathanael trouxe pra gente a representação do sofá da casa da vovó dele, onde toda a família adora se reunir. E ele colocou em cima uma manta tipicamente de maceioca, da renda filé, e que a avózinha dele usa. Na tábua eu tentei colocar a renascença, alguns pontos de renascença. E na frente do bolo eu coloquei dois pontinhos lilás de macramê. E aqui é um tapetinho? É, um tapete. Lindo trabalho. Essa manta que você colocou aqui tem bastante informação de cores, detalhes, pontos diferentes. Eu gostei muito. Parabéns. Você tá querendo aventar o azul de volta, né? E dentro desse sofá, desse bolo, o que nós temos? Vocês vão provar agora uma massa de janduia. Janduia. Chocolate avelã. Chocolate avelã, né? E o recheio é uma ganache holandesa. Então, Netanel. Não deve ser fácil de fazer. Mas é gostoso de comer. Ah, que bom. Obrigado. E o seu recheio? Tá gostoso. Tá uma consistência efetivamente aerada, né? Tem aconchego aqui dentro também. Tá muito gostoso. Eu adorei que você utilizou nibs de cacau. Parabéns, Netanel. Só a sua massa ficou sequinha, né? Passou do pão. Passou um pouquinho do pão. Ana Clara trouxe um bolo, cujo nome é Arriba. Porque presta homenagem à cultura mexicana, que ela adora. Todo feito à mão, num bico. Não consegui fazer as três técnicas, como vocês conseguem ver, por conta do tempo. É, uma pena. Mas é um bolo bonito. Uma pena mesmo que você não conseguiu controlar o tempo, porque técnica tem aqui. O que temos dentro? Dentro a gente tem massa manteigada de baunilha com amêndoas, uma ganache de limonceliano com cream cheese e um brigadeiro de tequila. Nossa! Nossa, bem mexicano. Bem mexicano. A tequila, eu teria colocado um pouquinho mais, pra ter um pouco mais de presença. Um pouco denso, o seu rocheio. O brigadeiro passou do ponto mesmo, né? Não tem cremosidade nenhuma. Quando eu coloco aqui o garfinho, fica a marca. Ele tá no ponto puxa-puxa, ponto de enrolar. Arriba, muchacha. Arriba, muchacha. Muito obrigada. Beijo, Ana Clara. É nóis. Bom, do talento dos bordados e costura, eles vão direto pra um teste de equilíbrio na nossa prova técnica. Confeiteiros, nessa prova eu quero ver quem aqui é bom de estabilidade e que não tem medo de altura. Ai, não, gente. Eu tenho medo de altura, meu Deus do céu. A Deca é mestra em grandes construções, vocês sabem, né? E empilhou deliciosas madeleines. Sim. Nossa, perro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa grande obra. Vamos ver o que ela trouxe, pessoal. Vamos, vamos. Vai, mulher, rasga. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, nossa. Ai, Deca. Meu Deus. Essa é a nossa torre de madeleines. Ela é linda, majestosa e repleta de sabor. É composta por 150 madeleines, que são esses bolinhos em formato de concha. E elas são banhadas em tons diferentes de chocolate. Então, no total, nós temos 72 unidades na cor rosa escuro. Já desuscrita. 51 unidades na cor rosa claro e 27 brancas. Quero fazer a branca. As flores e a placa do Bake Off foram feitas em chocolate branco, que junto com as amêndoas, compõem a decoração da nossa torre. A finalização foi feita em dourado e olha que hoje a nossa torre é inspirada num doce francês e não no italiano. Então, queremos uma torre Eiffel e não uma torre de Pisa. Para dar estabilidade, nós temos no centro um cone de chocolate meio amargo. Jurados, quais as dicas para deixar essa maravilha assim de pé, erguida, firme? Bem, confeiteiros, como vocês já puderam perceber, hoje teremos, pela primeira vez na prova técnica, a temperagem de chocolate. Que delícia! É um processo em que nós submetemos o chocolate a um choque térmico em movimento para que ele retome a sua estabilidade após derretido. Para o chocolate meio amargo, que vai dar estabilidade para essa torre, vocês precisam primeiro derretê-lo, então aqueçam até uma temperatura de 45 graus, mais ou menos, resfriem, pelo método que vocês escolherem, até uma temperatura de 28 graus e depois vocês vão precisar reaquecer esse chocolate até ele atingir uma temperatura de 30, 31 graus. Olivier, agora é com você. Bom, a particularidade da Madeleine é a utilização da manteiga na sua receita. Tem que dar uma esquentada até chegar no ponto noizete. Noizete quer dizer avelã. É um ponto que se separa as partículas sólidas da manteiga que caem no fundo da panela. Nessa separação exala da nossa manteiga um cheirinho de avelã. Por isso que a gente fala ponto noizete. Aí quando vocês vão colocar essa manteiga na sua receita, você só coloca o óleo, né? A gordura. E tenta não deixar cair justamente as partículas sólidas que estão no fundo da panela. Bom, vocês sabem que agora os jurados, prova técnica, não ficam aqui com a gente. Eles voltam para a degustação às cegas. Bequinha, muito obrigada. Obrigada. Olivier, muito obrigada. Obrigado. Até já, já. Obrigado. Bom trabalho, hein? Até já, já. Com a prova. Cinco horas. Para preparar essa... Ah, calma, para tudo. Vamos lá, mestre confeiteiro? Cadê? Como assim o Will não está se reconhecendo nessa condição? Vamos lá. Will, lembra que você tem um bônus. Só a parte branca eu faço, né? Ah, não, 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 não. Você tem dez minutos a mais. No início da prova. Bom, para vocês executarem essa receita e entregarem essa torre maravilhosa de Madeleine's com chocolate da temperagem perfeita. Cinco horas. Vocês terão... Quatro. Quatro. Três horas. Ah, não, não, não. Batei o Will. Três horas e dez minutos. Acabou. Um instante de prova exclusivamente para você, Will. Três, dois, um. Mão na massa, Will. Boa tarde. Ensina a nós, vai o Will. Vamos ver as etapas com o Will. Para fazer essa deliciosa e imponente torre de Madeleine's, os confeiteiros devem começar assando as clássicas Madeleine's. Serão necessárias 150 unidades, que depois serão banhadas em chocolate temperado. 72 na cor rosa escuro, 51 na cor rosa claro e 27 brancas. Então, será preciso montar um cone de chocolate temperado, que servirá como estrutura para a nossa torre. Tudo pronto? Partiu montagem! Neste momento, os confeiteiros precisam colar todas as Madeleine's, formando um lindo degradê. E para um toque final, é só aplicar flores de chocolate, uma plaquinha do Bake Off e amêndoas pintadas. Prontinho! E aí, Will? Tá começando a fazer pelo quê? Tô batendo o bicarbonato junto com... Mentira, não tem bicarbonato, não. Tá querendo me ferrar, né, cara? Vai dar dica errada aí para a gente poder se ferrar nessa prova técnica. A dica é, leia a receita. E nesses 10 minutos extras, como mestre confeiteiro, eu tô batendo a minha massa, daqui a pouco ela vai para o forno. Todo mundo tá me olhando, tô sentindo energia vindo aqui. Quando eles começarem, minha massa tá quase pronta já, então isso não adianta pra mim. Ele tá se sentindo, a cara dele nem treme. Ainda bem que tem essa proteção, que bateu o recalque dela aqui e voltou. Você ganha um bônus de 10 minutos, mas ao mesmo tempo atrai uma certa inveja, né, gente? Pelo amor de Deus, é só um dia. Gente, esses 10 minutos parecem um capuzinho. Não é? Dez minutos merecidos. Flavinha! Flavinha, Flavinha! Puxa saco! Puxa saco! Para todos os confeiteiros, agora, 3, 2, 1 e... Boa sorte, gente! Como o bicho que a pessoa faz, um bicho desse, hein? Rola em triângulo de assim, ó. Vamos ver se a dica do meu me serviu. Eu não faço ideia o que fazer com isso, Brasil. Vou me enrolar e ficar em posição fetal, chorando. Ai, eu nunca fiz essas coisas chiques, não. Eu peneirei. Peneirei e já saiu. Mas aí sai aquela parte de baixo, não sai? Não, não. Não saiu nada de baixo pra mim. Não? Tirei essa asfuminha mesmo. Amor, essa manteiga, desliga lá. Não, não tá ainda, não. Não derreteu totalmente? Não é, não tem que derreter. Ela tem que ficar noisete. É diferente. Ela tem que ficar escura, não é? Não, ela não tem que ficar escura, ela tem que ficar caramelada. A lactose do leite que caramela, o açúcar da manteiga. Além dessa receita poética e clássica, que é a Madeleine, hoje eu trouxe ela de um jeitinho meio bake-off, né? Pra deixar a prova mais divertida. É, divertida é difícil. Eu não digo uma coisa, como é que é que eles vão conseguir montar isso tudo? Bom, nessa prova, basicamente, eles têm que ter domínio de duas técnicas. A receita da Madeleine, assar corretamente e chocolate, temperagem. Eu acho, o mais difícil pra eles, sabe o que que vai ser? O quê? Fazer o cone que tá por dentro, que a gente não tá vendo e que tá dando sustentação a essa pirâmide toda. É o segredo da estrutura da torre. Olhando, parece impossível, de longe assim. Aí eu fui de perto e falei, é impossível. Mas eu vou tentar, porque só é impossível se a gente não tentar. É um lema que eu falo pra todo mundo. Deixa de ser impossível quando você tenta. Ai, meu Deus do céu! Tenta, Josh! Tem que ser o Natan, né? Chama o bombeiro pro Natan. Gente do céu, meu chocolate. Tá, gente, o povo já tá aqui, tá? Meu pai amado, quanto imprevisto e quanto... e que perigo. Que perigo, né? Olha, Natanael, eu sei que aqui a gente trabalha contra o tempo, literalmente, mas para tudo. E vamos dar uma limpada aqui pela sua segurança. Enzo pra segurança de quem vai comer tudo isso que a gente vai fazer. E assim, o chão tá cheio de vidro, né? Vou até ver se não caiu aqui dentro de alguma coisa. Vê, vê, do preparo. Eu não prestei atenção, eu tava fazendo muita coisa no mesmo momento. E acabou que eu deixei o gol lá com quase metade do chocolate que eu tinha e ele estourou do nada. Eu fiquei decepcionado. Na hora eu fiquei, tipo, eu não vou ficar nervoso, não vou transparecer nervosismo. Mas por dentro eu estava acabado. Eu sabia que a minha prova de hoje seria uma porcaria. Vou terminar a minha Madalena, senão não vai dar tempo. Isso, concentra, você tem que ir pra fazer. É, depois você vai terminando aqui ela. Só acontece comigo essas coisas. Madelene, eu já vi fazendo a gente tudo, não é? É. Ela sobe. Eu também vi isso. Eu acho que cresce muito. Eu acho que não era pra ter enchido desse jeito. Pra mim tava tudo sob controle. Daqui a pouco eu me dou conta de que eu preciso entregar 150 Madelenes e eu não tenho nem as 90 que eu preciso. Na correria comecei a tirar a massa, colocar dentro do bowl de novo pra depois colocar no saco de confeiteiro e essa a ultra fornada pra concluir a prova e entregar a quantidade que eles pediram. Alô, confeiteiro! Ai, Deus do céu! Só pra avisar que já passou uma hora de prova. Meu Deus! Desculpa, não! Muitos imprevistos aconteceram nessa tenda e muita gente perdeu muito tempo. Já passou uma hora de prova. Vocês têm duas horas pela frente. Caramba, uma hora já? Meu Deus, Nádia! Duas horas pra poder erguer essa torre, hein? Ô, Vanessa! Oi! Você perdeu suas Madelenes aí e queimou? Perdeu o quê? Sua Madelene queimou. Madelene? O que é isso? Essa, esse doce aí que você tá fazendo, mulher. Nunca ouvi falar, Madelene. Fala, amiga! Eu já tô criando um doce desse doce. Explica melhor esse doce que eu nunca ouvi falar. Gente, eu vou virar meme. A sua tá coradinha aí, não tá não, amiga? Oi? Eu acho que tá meia seca. Com cariocas. Com cariocas. Broseadas, amor. Ai, gente, isso é hora de brincar, não. É sério. O negócio aqui tá atento. Ai, gente, eu não gosto de mexer, de trabalhar com chocolate. Não vou mentir. Mas, enfim, é a minha primeira vez temperando chocolate. Ou eu me lasco ou me der bem. Então, de uma, duas. Temperar e rezar ao mesmo tempo. Ô, Flávia, qual técnica que você tá fazendo? Acho que é a tablagem ou a adição. Acho que é essa. Miga, ou tablagem ou adição. Os dois, não. Pronto, eu tô fazendo os dois ao mesmo tempo. Arrasou. Eu tô fazendo banho-maria invertido. Essa técnica, ela é a inversão do banho-maria que a gente faz no fogo. A gente coloca a água gelada, coloca o chocolate na temperatura alta e espera ele dar a temperatura que a gente precisa. Aí, logo depois, eu já coloco pra dar um choquezinho térmico, subir de novo a temperatura e aí fica pronto. Vou dar um banho daqui a pouco nessas madeleines aí. E não pretendo tomar um banho de ninguém aqui hoje. Tô afim de ficar entre os melhores aí. E se não, o primeiro lugar vai ser meu. Vamos lá? Quem que vai inaugurar essa torre? É só pegar a faca e... Só pegar a pétala. Que nem concha na pedra. Exato. Como se fossem pétalas. Agora, só dá uma olhadinha. Madeleine de Proust. Essa experiência, né? Exatamente. Hoje é o dia. Ainda mais com esse friozinho. É gostoso. Perfeito. Perfeito. Pessoal! Oi! Confeiteiros! Ah, não, Nádia! Ai, meu Deus! Duas horas de prova já se passaram. Vocês têm hora pra entregar a torre. Jora! Mentira! Uma coisa eu tenho certeza. Tá todo mundo igual. Esse relógio tá acelerado, Nádia! Aproveita aí e coloca o meu também. Vou colocar o nome pra mim. Ih, cabe não. Vai, vai, fecha. Vai, hein, isso aqui, ó. Deixa eu marcar meu nome lá dentro. Pera aí. Ó, o meu é esse. O do Jonathan, o seu é esse. Não, o meu não é esse. É o de lá? É. Tá. Prendeu? Deixa a gente fechar. Vai. Aqui é rápido. Tipo, dois minutos a gente atira. Posso usar aqui, Will, rapidão? Pode. Gente, se o outro eu tava... A questão é que eu tô numa bancada do lado do outro, eu fico meia hora temperando o chocolate, aí depois tem a temperatura, abre, vem um vento frio aqui, já sai da temperatura meu chocolate de novo. O ultracongelador, né? É, o melhor e pior inimigo nessa cozinha pra quem está naquela bancada. Ai, já era. Ai, já era. Alguém pegou a minha torre. Eu acho que todo mundo tem que ter atenção. Ninguém aqui é criança, todo mundo é adulto. Então se você faz suas coisas, você coloca suas coisas no ultra, você sabe o que é isso e o que não é. Essa aqui não é a minha, gente. Essa não é a minha, mas sobrou, eu vou pegar, tá? Depois eu liguei ali, eu vou pegar, por engano. Tá bonita? Tá. Se cair alguma torre aí, meu anjo me ajudou, então. É só isso que eu tenho pra dizer. O que é que eu ouvi falar? Alguém pegou a minha torre, por engano. Mas eu agradeço, porque alguém deve ter preparado o chocolate. Mas como você identifica que era a sua torre? Porque a minha tava cheia de fita grossa, igual a do lipe, que eu peguei a dele. Entendeu? Então, quem você não é que possa ter pedaço? Não sei, eu não vou apontar ninguém, porque eu não sei, mas eu vou pegar que tá ali, vou entregar a minha prova. Bom, a minha tá bem bonita, então não é da Flávia. Ô, Júlio, se essa torre começar a desmontar, eu sei que foi a tua, tá? Se você passear pelas bancadas, você conseguir identificar qual é a sua? Não, porque se eu pegar a minha torre, eu vou quebrar na cabeça do que entregou, então é melhor nem passar. Então se vira, amor. Falta de respeito e falta de atenção no que fez isso. Ai, quem quer me levar pra Pernambuco nessa prova, não vai me levar, viu bem? Passou longe. Peguei, tô de boa, vou montar a minha, vou entregar a minha prova. Ou entregar alguma coisa, eu não entrego. Ananda, você olhou de longe aqui a sua torre? Tá torta de longe, né? Mas de perto não. De perto. De longe? Tá torta de perto, parece que tá de longe. Alguém pegou umas Madalene Rosa Clarinha? Eu não peguei, gente. Pô, gente, eu não pego nada de ninguém, né? Rosa, não Clarinha, Rosa Clara. Dei falta das minhas Madalene do Rosa mais claro. Perguntei, perguntei, perguntei e ninguém falou nada. Todo mundo se fingiu de morto. Trocaram. Corre nas bancadas e já tenta identificar qual é o seu. Ô, gente, tem que ter atenção, de coração. Eu sei que tá todo mundo corrido, mas puxa, pegar o preparo. Não, porque já faz tempo que eu peguei. Trocaram o meu, seu? Não peguei, sim. E quem é esse que tinha branco junto, do lado, aqui? Trocaram o meu também. Esse aqui? Não, é meu, esse daí é meu, fio. Pegaram o mais claro, que esse daí também é meu. Então, o mais claro é meu. Esse não, esse não é meu. Não, senhor, eu posso não entregar a prova, mas eu não vou pegar material de ninguém, se você tem a certeza. Agora eu vou ficar com esse roxo. Eu coloquei no ultra agora, aí corri no micro-ondas pra dar uma derretida no chocolate. Fui ver como que tava o ponto dela ainda, porque eu sabia que ela não tá boa. Sumiu. Eu não vou discutir, eu sei que pegaram o meu, eu não peguei de ninguém, Giliard. Por favor, por favor. Eu tenho certeza que a Giovana pegou o meu Madeleine por causa das cores, que não batia com a torre dela. Eu não sei por que que ela não pegou e me devolveu. Ele vem me acusar, mas vá se lascar. Não admito que venha me acusar, porque eu não pego nada de ninguém. Cinco minutos pra acabar. Ai, meu Deus, Anádia, calma, tá acabando. Calma, Anádia. Vocês tiveram três horas, com a exceção do Will, que teve mais dez minutos. Vocês podem ir pra eu ficar calma, como é que vamos ficar calma com vocês assim? Não é, a gente tá surtando por dentro. Tá surtando por dentro. A gente confia tanto em você. Ai, gente. Que mechame. Gente, ela tá brava. Ai, Flávia. Não conta, Flávia, vai dar merda. É melhor você colar elas aqui depois, assim, ó. Vai dar merda. Cola branca. Não cola, tu vai cortar. Cola assim, ó, desse jeito. Cola desse jeito aqui. Cola desse jeito, é melhor do que nunca sem nada. É melhor você cobrir ela, porque a minha tá descoberta. É, pelo menos ela vai entregar alguma coisa, né? É, melhor com a Madalena do que sempre. Atenção! Dez! Calma! Nove! Mil! Calma! Vim pro prato, vim pro prato, vim pro prato. Calma, Nádia. Calma, Nádia. Olha, eu juro que hoje eu não tô calma. Vocês me deixaram aqui no desespero. Seis! Meu, tá acabando! Eu queria muito estender mais. Vim pro prato, vim pro prato. Cinco! Vim pro prato. Que desespero. A dor do pão tá grande, mas o que eu posso... Calma, Nádia. Calma, Nádia. Bora, gente, por favor. Ai, Nádia. Três! Calma, Nádia. Vai, Vanessa. Vai, Vanessa. Ai, Jesus. Vai, Vanessa. Ai, Jesus do céu. Seja desistido. Vai, Flávio. Um papo pra trás. Misericórdia, Felipe. Foi um prazer te conhecer. Meu amados confeiteiros, olha... Não vou mentir. Eu esperava tão mais de vocês. Mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos pra degustação às cegas. Boa sorte. Mano, que loucura. Obrigada, Nádia. Eu esperava mais de mim também. Confeiteiros, agora é a hora da degustação às cegas. Mas, como vocês já sabem, estão acostumados, Beca e o Olivier vão provar, degustar agora as torres de Madeleine, sem saber qual confeiteiro fez a torre. Olha, não sei o que que você tá achando, mas eu tô achando essa torre bonitinha. Eu também fiquei muito feliz com essa entrega. Dá pra ver que tá bem estruturada. Aparentemente, o chocolate tá com uma boa temperagem. Temos as três cores. Então, parabéns. Parabéns. Vamos lá. Bem assada. Uhum. Parece que... Você tá reparando o que eu tô reparando? Essa Madeleine tá com o sabor de Madeleine. Uma delícia. Parabéns. Muito boa. Essa árvore está em crescimento. Tem que regar. Cuidado. Todo dia, de manhã, um pouco de umidade. Aí ela vai crescer, ela tá no caminho. Temos as três cores, mas não é uma torre completa. Nem na altura e nem na quantidade de Madeleines. Vamos ver, Olivier, o sabor? Então, eu tava vendo o escuro e achava que era uma sombra, mas não era sombra, não. Passou do ponto. Passou do ponto. Uma pena que perdeu o ponto porque tá gostoso, está me lendo? A massa foi bem feita. Foi bem feita. Mas o confeiteiro que fez esse trabalho acabou errando no tempo de forno, né? Passou do ponto. Vamos lá, sem dúvidas. A estrutura interna, o cone, tá muito bem feito. Tá tão bem feito, tão grande, que não fez suficientemente Madeleine, né? Dá pra ver que encontrou problemas, porque eu vejo aqui, ó, a metade do cone tá com alguns remendos. Então, não sei se quebrou essa peça, mas a pessoa conseguiu resolver. E pelo que a gente vê aqui, ó, a cor, pelo visto a fornada foi bem feita, hein? Foi. A madeleine tá gostosa. A madeleine tá perfeita. Massa gostosa e bem assada. É. Que a gente não tem, né? No visual a gente encontra no sabor. Parabéns. No próximo bloco. Tem um invasor. Aqui tá mordido. Aqui tá mordido, né? Tá mordido. Ou quebrou. Não sei, mas... Quebrado. Alguém provou essa madeleine. Hum, tá uma delícia. Vou colocar. Não perca. Vou pegar meu regador. Mais uma árvore. Mais um que tá precisando crescer. Ó. Conseguem perceber? Resistência do chocolate. Temperagem bem feita no cone. Uma pena que não conseguiu fazer a torre no tamanho certo, né? Cor da madeleine aparentemente tá correta. O que indica uma bela fornada. Vamos ver no sabor. Parabéns, né? Vocês quatro primeiros, realmente, vocês conseguiram fazer uma madeleine bacana. Delícia. Parabéns. Ótima. Tá muito gostoso. Fornada correta. Tem a umidade da madeleine. Tem o sabor também característico. Foi muito bem feito. E até então também tivemos boas temperagens. Eu fico feliz que a pessoa acertou a temperagem, mas se atrapalhou no formato do cone. Mas aqui no meio, acho que desistiu do processo, não conseguiu banhar na forminha. Provavelmente colocou o chocolate e não temos um acabamento bonito. Uma pena. Colocou e cimento pra colar isso. Cimento. Cimento. Aí, aí, aí. É. É o medo de não cair. Também tá aqui a chocolate no meu. E ela tá mais escurinha do que deveria estar. Tá seca. Tá sequinha, então... Tá bem sequinha. Deixou no forno tempo demais. É, ó. Tá crocante. Virou um biscoitinho. Próximo. Bom, temos a altura, bonito. O cone interno, bonito. Aparentemente, começou em cima. E de cima, fui descendo. Que é a contagem regressiva da Nádia. Aí, ó. Começou. Um desastre. Ó. Perfeito. Parabéns. Vamos provar? Vamos. Eu vou pegar uma madeleine bonitinha. Eu peguei. Pelo menos gostoso de que tá, né? Comprovei. Mais uma madeleine acertada. Gostosa. Gostosa. Parabéns, conceiteiros. Isso é pra enganar a gente, né? De longe, fica bonita. O problema ali foi a colocação do chocolate nas madeleine. Ao contrário dos anteriores, que acredito que foi uma falha no controle de tempo, aqui já é falta de atenção. Que é uma pena, porque domina as técnicas. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tá gostosa. Eu acho que ficou um pouco tempo demais no forno. Tá um pouco seca. Uma torre harmoniosa. As três cores presentes. Um trabalho limpo. Vamos ver a parte interna. Tá bem bonita a cor dela. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá bem assada. Eu não tenho certeza se a pessoa fez o processo da manteiga no azete. Eu não sinto um fundo. Fora esse detalhe, ela tá muito bem feita e bem assada, principalmente. Uma das melhores em relação a tempo de forno. Essa já tá na idade da adolescência. Tá crescendo. Cresceu já. Começou a ter forma de adulta, né? E a pessoa se atrapalhou um pouquinho na hora de colocar o chocolate. Mas tá aqui. Ó. Tá crescendo no biscoitinho. Muito seca. Muito forno. A pessoa não conseguiu controlar as fornadas. Exatamente. Mas fez uma boa massa. Essa aqui regou. Essa cresceu. Mas não comeu muito, não. Na infância. É. Ela foi mal nutrida. Tadinha. Tá fininha. Vamos ver o sabor? Tá aqui, ó, já o meu. Eu gostei da cor, eu gostei do... Vamos ver. Vamos ver. Pelo visto, tá bem assado. Tá bem assado. Parabéns. Tá muito saborosa. Tá com umidade da Madeleine, um sabor característico. E conseguiu controlar muito bem o sabor. Olha só, Oliveira. A cor tá bem próxima da referência. A Madeleine foi bem feita. Banhou corretamente com o chocolate. Então a gente vê aqui as marcações. Mas é uma torre que tá menor. Baixinha. A referência. Baixinha, baixinha. Uma pena. Vou pegar uma bem daqui, ó. Eu esperava melhor. Tá bem assada. Mas aqui eu sinto falta do noizete. No sabor. Tá suça. É. Tem consistência boa, tá? Mas tá sem alma. A gente tem uma base bonita, mas um topo que não combina com o resto. E tem um limite, assim. É. A partir daqui, acabou. Saborosíssimo. Acertou na Madeleine. Ah! Tem um invasor. Ah! Em cima tem um invasor. Que tá mordido. Que tá mordido. Tá mordido. Não quebrou. Não sei, mas... Tem a quebrada. Alguém provou essa Madeleine. Hum, tá uma delícia. Eu vou colocar. Vamos lá. Olivier, essa aqui tá magrinha também, né? Essa tá magrinha e eu acho que quem fez isso não entendeu que era uma torre féu e não uma torre de pisa. Ah! Verdade, ó. Ela tá deitada que nem a torre de pisa. Vamos ver a temperagem, Olivier? Ou vamos provar antes? Vamos ver a temperagem, eu já... Ih, Olivier. O que que você descobriu aí? É. Isso pega mal. É inadmissível. pedaço de plástico no meio do alimento. Será que a pessoa viu? Não sei. Mas tava aqui. Eu não vi. A Madeleine tá gostosa, a massa foi bem feita. Poderia ter apurado um pouquinho mais a manteiga, deixado ela mais no azete, pra gente sentir o sabor característico. E faltou aqui um pouquinho de forno, bem pouquinho. Eu vi, mas ainda tem que saber de novo. Mais uma torre de pisa. Altura um pouco baixa, mas bem definida, mas baixinha. Temos as três cores. Tá seca. Muito forno. Muito forno. Então a pessoa não conseguiu controlar a fornada, mas fez uma boa massa. Olha, tá bonita, hein? Olha, faltou muito pouco pra deixar aqui na nossa frente uma obra de arte. É. Em acabamento, é uma das mais bonitas. É. Essa dá gosto de provar. Vocês tão me deixando com água na boca, eu vou roubar uma. Pode roubar. Ó. Voltou isso pra tá perfeito. Que bom. Fechamos essa degustação com chave de ouro. Parabéns. Parabéns. Nossa. Gostoso. Me dei bem. Vamos ao ranking do pior para o melhor. Parabéns, confeiteiros. Boa sorte mais uma vez. Décimo quinto lugar. Quem fez... Quem fez este? O que que aconteceu aí? Quando eu fui tirar o acetato do cone, eu percebi que tinha entrado um pedaço... Você percebeu? Isso, percebi. Eu tentei, tentei, tentei e não consegui tirar todo. Tirei só uma parte. Isso foi assim, assim, determinante pra você estar no último lugar. Décimo quarto lugar. Tá. Tá. Tirei só um pedaço. Tirei só um pedaço. Tirei só um pedaço. Tirei só um pedaço. Inclusive, eu consegui fazer bastante madeleine. Se não fosse esse imprevisto de ter que refazer o cone, eu teria completado todas com a madeleine. Que eu fiz até... Ah, você refiz? Muito mais refiz, porque tava todo quebrado, a metade. Você descobri quem foi? Não descobri. Tipo assim, também nem fui procurar, porque se eu fosse procurar, desculpa aqui, mas eu ia quebrar o cone na cabeça da pessoa. Bom. Porque eu fiquei chateada? Se o cone tava todo quebrado, você conseguiu deixar ele em pé. Consegui. Tá? Parabéns. Obrigada. Casos de família, né? Nono lugar, quem fez este? Em oitavo lugar, este daqui. Kaique. Sim. No próximo bloco. Giliad, por que você pensa que a Giovana... E eu peguei, eu peço desculpas, não foi dessa forma. É, espera ela terminar. É porque era a minha vez de falar. Então, ele acabou de perguntar pra mim. É, perguntei. Não saia daí. No sétimo lugar, algumas madeleines estavam deliciosas. Quero saber... Quem fez... Essa aqui. Você começou de baixo pra cima, né? Sim. Aí, de repente, você entrou em pânico. Porque não deu tempo. Só que assim, é... O Giliad falou que eu peguei as Madalenas dele. Algumas eu não peguei. E as minhas Madalenas rosa também sumiu. Giliad, por que você pensa que a Giovana... Se eu peguei, eu peço desculpas. Não foi dessa forma. Ela não para. É? É, espera ela terminar. É porque era a minha vez de falar. Então, ele acabou de perguntar pra mim. É, perguntei. Ah, não gosto de confusão. As cores batem muito com a minha. É a única que bate com a minha. E aí, a torre dela, se você olhar... Você vai ver que tem um montão de roxo embaixo. E ela vai subindo. E as do meio, elas são exatamente da cor da minha. A Giovana não me pediu desculpa. Eu não queria arranjar confusão com ela. Eu só acho que quando você pega uma coisa de alguma pessoa... Não custa nada você pegar e ver. Se arrepender e falar... Olha, tá aqui. Eu peguei e tô te devolvendo. Ah, para, gente. Eu não preciso ficar pegando nada de ninguém. Bom, sexto lugar... Este daqui. Nathanael. Quinto lugar. Quem fez esta? Júlio. Em quarto lugar... Quem fez... Esta daqui. Mazinho. Ah, parabéns, Mazinho. Parabéns. Olha, subiu no ranking. Amém, fico no quarto. Terceiro lugar, pódio. Quem fez... Este. Jonathan. Quem volta? Mari e Gilead. Agora a gente vai saber... Quem conquistou o primeiro lugar no ranking. Quem foi, vaquinha? Em primeiro lugar... Quem ganha, tá ótimo. Quem ganha, tá bom demais. Sim, fez... Este daqui. Gilead, olha. Parabéns. Parabéns, Gilead. Parabéns. Parabéns, hein? E em segundo lugar... Muito bem. Mari, parabéns. Obrigada. Linda, Tomi. Obrigada. Lindo, lindo, lindo trabalho. Obrigada. Parabéns. Tivemos gratas surpresas hoje, né? Mas agora, vocês já sabem... Beck e Olivier vão avaliar melhor ainda as duas provas... E decidir quem vai ser o nosso mestre confeiteiro... E quem, infelizmente, deixa hoje a nossa confeição. Então... Acho que hoje... Deu uma mexida aí no caldeirão pra vocês, né? Deu. Sortiu, assim, o... Né? É. Merecido, né? Ah, muito. Muito. Até porque acho que vem numa crescente... Já. Muito interessante. Merecido. Já tá merecendo há tempos. Então, vamos. Vamos lá. O mestre confeiteiro dessa semana mostrou que tem muita habilidade com trabalhos manuais. Fez um belo bordado e, na prova técnica, mostrou que é muito bom em construção, em estabilidade. A torre de Madeleine ficou bem estruturada, imponente. Ter habilidade, saber combinar sabores e passar por determinados percalços com sorrisão no rosto, não é pra qualquer um, não. Mas é pra você, Mariana. Vai, Mariana! Amém! Nossa, eu nem sei o que eu tô sentindo. É tanta coisa. Eu fiquei muito feliz, né? Foram três episódios passando de raspão. Nesse, chegou a minha vez. E as pessoas que eu vou chamar agora darão um passo à frente, por favor. Caroline. Ana Clara. E Flávia. Caroline. Novamente. Os demais seguem na competição e podem retornar às bancadas, por favor. Parabéns. Confeiteiros. Confeiteiros. A pessoa que eu vou salvar hoje, na prova criativa, teve dificuldade em costurar sua própria história no sonho de ser confeiteira. E a prova técnica foi um teste de equilíbrio para essa pessoa. Além de ter que equilibrar um cone, teve um teste de equilíbrio emocional. E por saber lidar com a pressão, conseguiu entregar uma torre bem estruturada. Sua origem, sua história, são inspiradoras. E como a de muitos brasileiros, a sua história também é de luta. E essa pessoa luta para orgulhar a sua família. E hoje, vai receber mais uma chance para continuar orgulhando a todos nós. Flávia. Obrigada. Você continua com a gente. Pode voltar para essa campanha. Sempre fiz muito para orgulhar meu pai, minha mãe, meus irmãos e minha família no geral. Isso mostra o quanto você quer e onde você realmente quer chegar. Ana Clara, Carol, sobraram vocês duas. Carol, a suete dream. Sua nome não é uma viagem, né? E, infelizmente, mal acabado. Precisava um pouquinho mais de capricho. Quanto à prova técnica, a sua dor estava precisando crescer. Mas, você tentou. Você tentou. Mas, a sombra das duas, te coloco aqui. Ana Clara. Essa prova técnica foi doída. A beca não gostou. Fui radical. Eu tive que acompanhar. Porque ela está certa. Prova criativa. O seu bolo foi bem construído. Mas, fotolinha para fazer o bordado. Ficou bem pronto. Não cumpriu as regras da prova. E, portanto, entre vocês duas, quem vai deixar a nossa tenda é você. Ana Clara. Ai, Jesus amado. Estou muito, muito, muito feliz de ter participado disso aqui. Isso aqui sempre foi uma realidade muito distante para mim. Então, estar aqui, aprender tudo o que eu aprendi em menos de um mês, eu não aprenderia em anos. Eu só queria dizer que eu saio com o coração muito leve e transbordando gratidão. Porque estar aqui não é para qualquer um. São milhares de inscrições. Para mim, isso aqui é a realização de um sonho. E eu estou muito, muito, muito grata. Muito obrigada por você ter trazido a sua história, o seu talento, a sua vida, a sua dedicação, ter confiado na gente. Se agradecer a ir dar muito, te dar muito para repescar, aproveitar esses tempos, essas semanas que a gente vai ter e voltar com tudo. Que delícia! A gente vai mais abraçada. Ana Clara, deixa hoje a nossa competição, mas os outros seguem em busca do sonho de se tornar o melhor confeiteiro amador do Brasil. Semana que vem tem muito mais emoção por aqui. Até lá! Tchau, tchau!